Fala, galera! Aqui sou eu, o professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês a correção do PET2 2021. Quinto ano, Educação Física, semana 3, né? Bora, quinto ano, se inscrever no canal e não se inscrever ainda? Agora é a hora, né? Juntos são mais fortes, né? Um aos 200 caras. O botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho. Bora lá pra correção? Bora, Grandique 10, Educação Física? Vem comigo! Semana 3, Unidade, Temática, Brincadeiras e Jogos. Tema Brincadeiras e Jogos, Polícia e Ladrão, Bolinha de Gude e Meia Lua. Prezada Criança, continuaremos a falar de Brincadeiras e Jogos superinteressantes. Vamos lá? 1. A Brincadeira de Polícia e Ladrão. Vai precisar local amplo, pode ser uma garagem ou quintal. Como fazer? Formar duas equipes, pode ser de 2 ou 3 pessoas pra cada equipe. Exemplo, equipe A, 3 pessoas que serão ladrões. E equipe B, com 3 pessoas que serão os policiais. É necessário que o número de participantes seja igual. Depois que duas equipes são formadas, é hora de começar a conhecer regras do jogo. Os policiais contam até 10 de horas fechadas, enquanto os ladrões correm. Em seguida, os policiais correm atrás dos ladrões. Os que forem pegos vão pra cadeia, um espaço previamente combinado para os ladrões ficarem presos. Os ladrões que estiverem livres poderão bater na mão dos ladrões presos para os libertar e voltarem para a brincadeira. A partida termina quando todos os ladrões forem presos. Atividade 2, a brincadeira de bolinha de gude meia-luga. Vai precisar, bolinha de gude, 2 ou mais participantes, né? Como fazer? Numa terra de chão batido, nele o jogador deve desenhar um meio-círculo e vence o jogador que retirar qualquer bolinha numa única tacada. Atividade 3, lê a contenção do texto abaixo. Lê no pet o texto, história da bolinha de gude, hein? De acordo com o texto, vamos responder. A. De que é feita a bolinha de gude atualmente? De vidro colorido. B. Para iniciar a brincadeira de bolinha de gude, como saber quem começará a arremessar a bolinha primeiro? Marcando o risco no chão, há uma distância do triângulo das bolinhas. Cada participante joga uma bola, procurando fazer com que ela pare o mais próximo da linha riscada no chão. Quem chegar mais perto começa o jogo. E os outros também seguem a ordem de proximidade. C. Complete a frase abaixo. Se houver mais de três participantes, as bolas são colocadas dentro ou nas linhas do triângulo? Para saber quem vai iniciar o jogo, marque-se o risco no chão, a uma certa distância do triângulo. Então é isso, gente. Emacional de correção de PET 2 de 2021, quinto ano, semana 3, educação física. Garantiu 10 aí em educação física? Então bora garantir nos outros PETs, né? Olha a correção de ciências aí no playlist aí na tela. Olha a correção de história, geografia, português, matemática. Está tudo lá, hein? Bora garantir aquele 10. Se inscreva no canal e conta com a subscrição, hein? Bons estudos.